Olá, pessoal! Vou ler uma curta história para vocês praticarem a vossa compreensão. O Pedro quer um gato. O Pedro é um menino que quer um gato. Ele gosta de brincar com gatos. O Pedro quer um gato grande, cor de laranja e às riscas. Vou ler outra vez. Quem é o Pedro? Opção A. O Pedro é um menino. Opção B. O Pedro é um gato. Opção C. O Pedro é uma menina. É a opção A. O Pedro é um menino. O que quer o Pedro? Opção A. O Pedro quer um cão. Opção B. O Pedro quer um gato. Opção C. O Pedro quer um pássaro. É a opção B. O Pedro quer um gato. Que tamanho de gato quer o Pedro? Opção A. Um gato pequeno. Opção B. Um gato médio. Opção C. Um gato grande. É a opção C. Um gato grande. De que cor? Opção A. Cinzento. Opção B. Preto. Opção C. Cor de laranja. É a opção C. Cor de laranja. Com ou sem riscas? Opção A. Com. Opção B. Sem. É a opção A. Com. Ele quer um gato. Com riscas. Agora vou ler a história outra vez, mas mais rápido. O Pedro quer um gato. O Pedro é um menino que quer um gato. Ele gosta de brincar com gatos. O Pedro quer um gato grande. Cor de laranja e às riscas. Mais outra vez. O Pedro quer um gato. O Pedro é um menino que quer um gato. Ele gosta de brincar com gatos. O Pedro quer um gato grande. Cor de laranja e às riscas. O Pedro quer um gato grande. 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 O que é isso?